Eletricidade Timor-Leste instalou na linha Eletricidade da Comunidade Umacain, Atosida, Resim e Aitara-Claran. Eletricidade Timor-Leste, Empresa Pública, instalou na linha Eletricidade da Comunidade Hamuto Umacain, Atosida, Resim e Aitara-Claran. Cefi, Inspeção e DTLP, Domingos da Costa, Informa. Instalação linha Eletricidade, tamba simu proposta com a Comunidade Sira, com a área refere. Eletricidade Timor-Leste, Empresa Pública, instalou na linha Eletricidade da Comunidade Umacain, Atosida, Resim e Aitara-Claran. Serás do pulo em parte, então o enquerro só ligou para o manager, para o supervisor, e a proposta, e o futeio, e a mim é a perdoação da Comunidade, para ver a segura, contador, se lembra que está no lado. Além da equipa de telemos, se continua a montagem para consumidores Sira, não é o torno de acesso para o contador pré-pago. Cristóvão Silva, Erte Teli.